Nós, os brasileiros, somos como Robinsons, estamos sempre à espera do navio que nos vem a buscar da ilha a que um naufrágio nos atirou. Essa frase é do Lima Barreto e é escolhida pela Lília Schwartz para iniciar o livro que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o autoritarismo brasileiro. Tá certo? Primeiro de tudo, ela começa esse livro falando sobre a história não ser uma bula. Ou seja, não adianta também a gente olhar para o passado numa tentativa de encontrar leis gerais que nos digam o que fazer no presente e como planejar o futuro. Então, primeiro de tudo, a história não é bula de nada, não é bula de remédio, não tem um passo a passo do que fazer. É evidente que algumas pessoas podem ler determinados autores e achar que ali vai estar a resposta para tudo, que aquilo ali é um passo a passo. Mas, na verdade, esse é um equívoco nosso. Então, esse é o primeiro aviso que ela faz logo no primeiro capítulo do livro sobre o autoritarismo brasileiro. Essa pergunta. Qual que é o recorte temporal que a Línea faz? É um dos recortes mais longos que a gente vai ver. Porque, normalmente, são 10 anos, 20 anos. Aqui ela faz um foco no autoritarismo que perpassa toda a história brasileira. Então, ela retorna no Brasil colonial e as formas de autoritarismo, as quais nós fomos acostumados, perpassa o Brasil imperial e vai tratar da ditadura militar até os regimes mais próximos de nós. O que é interessante, né? A Línea faz o seguinte. Ela retorna ao ano de 1844. Eu já contei, acho, essa história em algum vídeo, mas é fundamental para a gente. Em 1844, o IHGB, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, faz um concurso. E a pergunta desse concurso é a seguinte. Como deve ser escrita a história do Brasil? Quem é o vencedor desse concurso, da escrita da história? É um cara chamado Fon Marcius. E qual é a tese central? Ora, a escrita da história brasileira deve se passar pela união das três raças. Portanto, a raça branca, europeia, aqueles nativos americanos, indígenas e a raça negra, o pessoal que foi escravizado, trazido à força para o continente americano. Então, ele diz que a história tem que ser escrita a partir dessa perspectiva, da união das raças. O fato é que, para ele, quem que é a raça, esse conceito biologicamente equivocado, mas socialmente utilizado, quem que é a raça que impulsiona a nossa história? É justamente a branca, a europeia, a portuguesa. E é tão importante esse concurso que vai reverberar na escrita de muitos historiadores seguintes. A gente pode pensar principalmente no que foi Gilberto Freire e a criação, então, de uma democracia racial. Que, ora, no Brasil, então, existiria uma democracia racial, já que a nossa origem é de uma miscigenação. Mas é uma narrativa que não... ela não cobre o tamanho da violência, né? O tamanho do autoritarismo que se deu nessa miscigenação. Então, o que a Lilia faz é iniciar a narrativa justamente nesse concurso do IHGB. que se faz fundamental para o início da historiografia brasileira. E é necessário lembrar que essa historiografia, ela se inicia não de forma acadêmica, pelo contrário, são os grandes ensaístas, né? E a gente sempre pensa no tripé fundamental o Sérgio Buarque de Holanda, o Caio Prado Júnior e o Gilberto Freire. Mas o interessante é que a Lilia pensa, além disso, né? Esse é o início da narrativa. Depois ela vai passar pelas questões raciais no Brasil, pela questão agrária, como países capitalistas, extremamente capitalistas, o próprio Estados Unidos, né? Passou por uma reforma agrária e aqui no Brasil isso nunca aconteceu. Pelo contrário, quando o João Goulart, o Jango, ele propôs a reforma agrária dentro das reformas de base, né? Vocês devem lembrar, lá em 1963, o que que acontece? Uma articulação desarticulada, né? Como alguns autores vão chamar, da elite brasileira, com setores da classe média, com militares, e eles vão tomar o poder, a força, e vai dar início ao dia que durou 21 anos, né? Fazendo referência ao grande documentário sobre a ditadura militar. Então, quando se questionou, quando se falou de reforma agrária no Brasil, teve um golpe militar de 21 anos. É uma questão fundamental pra gente. Vide a bancada, né? Na Câmara e também no próprio Senado, de latifundiários. Não é tão diferente de quem estuda o Brasil Império. E vai ver que os mesmos senadores, os mesmos deputados, são os grandes latifundiários, que legislam a próprio favor, certo? A Lília vai a fundo nessas questões, na questão de como a educação, ela é elitista, então ela também, ela favorece a manutenção desse status quo. Por isso que eu acho fundamental. Esse, é um compilado que ela faz. O livro é relativamente curto. Ele tem aqui 270 páginas, contando as referências bibliográficas. E a Lília Schwarz, ela tem essa facilidade na escrita, né? Consegue dialogar com um público que não é necessariamente acadêmico. Então, fica extremamente compilada essa história do autoritarismo brasileiro. E fica mais evidente aquela frase que o Marx falou, né? De que a história de todas as gerações, elas atuam como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos. Não é exatamente, não é literal essa frase, mas o que ele diz é isso. Ou seja, o passado tem uma influência fundamental sobre o presente que comprime, de fato, como um pesadelo o cérebro dos vivos. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. Leiam Lília Schwarz sobre o autoritarismo brasileiro. Tá bem? Um abraço a todos e todas e até uma próxima.